Você montou um espaço para poder dar privacidade para a Dona Amélia? É, só que ela não teve oportunidade de viver. Sério? Não, ela foi antes. Você estava na onde quando a Dona Amélia adoeceu? Eu estava com dinheiro no bolso, curtindo o Carnaval Fora de Época em Fortaleza. Raipado. Que dia? Era um dia 28 de junho, mais ou menos. Dinheiro no bolso, Carnaval, Carnaval Fora de Época, ganhei para estar lá, tudo Fortal. Vamos curtir, vamos zoar, a ligação toca. Sua mãe está internada. Ela tinha algum problema? Ela nasceu com esse problema, nasceu com um problema de pulmão. Sua mãe era fumante? Fumou 10 anos da vida, mas isso não... Ela nasceu... Há quantos anos ela tinha parado de fumar? 10. Mais, 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 uns 20 anos. Então o pulmão estava regenerado? Eu não sou médico para falar, mas ele regenera, você acha? Depende muito do tempo que ela fumou, de quantos anos ela deixou de fumar e se o pulmão dela era um pulmão sadio? Já era? Não, nunca foi sadio, um pulmão totalmente problemático, totalmente... Então ela nunca poderia ter fumado. É, mas aí vai... É, meu pai fumou. Naquela época... Era moda, né? Era moda. A novela te ensinava a fumar, porque o galã e a mocinha da novela, a gata da novela e o gatão da novela fumavam. Então era status. Era status. E aí sua mãe, mas ela reclamava, porque, cara, a impressão que eu tive é que aconteceu uma coisa de repente. Ela já estava doente? Ela vivia doente por pulmão. Sério? E eu sempre incentivava. Mãe, ela gostava de ir no posto de saúde, mas ela confiava num médico que deu parto. O povo antigo é esse. Se for um médico, ela só ia com ele. Então dava uma crise de pneumonia, ela ia por esse cara. O cara dava uns remédios e pum, melhorou. Mas minha mãe passava, tendia que semana ruim. Sério? Ela não andava direito por causa disso aí. Eu sempre incentivava a minha mãe. Eu sou um cara meio desligado mental. Eu sempre, mãe, vamos, eu te ajudo. Mas eu não ficava lá no pé dela. Então eu falhei muito com ela nesse sentido. Ela tinha efisema? Cara, efisema pulmonar não manjo não. Mas ela tinha... Efisema é tipo um... Efisema é tipo uma fibrose. É uma incapacidade parcial do pulmão. Não, ela tinha tudo, tudo. Ela deveria ter todas essas paradas aí. Mas ela nunca foi um especialista. Eu sempre falei, mãe... Nunca. Hoje eu tenho a condição, vai lá, mãe. Inclusive eu sou muito julgado porque ela morreu num SUS. Eu sempre cobrei minha mãe. Mãe, faz um... Sua mãe não tinha ciência médica? Não tinha porque eu falava, mãe, vamos. Aí ela passava mal e a gente ia no particular apagado. Então, mãe, vamos, vamos. E na última hora quem levou ela para o SUS... É uma história até bacana isso. Até religiosa. Meu primo levou, ela passou mal. Levou o Celtinha. Pum, ela foi para o público. Seu primo estava dentro de casa? Estava dentro de casa. De sorte. Tem o áudio dela falando... Vem, vem, meu irmão. Vem me salvar. Pum. E levou ela para o hospital particular. Do particular, ela foi direto para o TI do público. Dali não conseguiu sair. Nisso, era uns 10 dias antes dela morrer, uns 15. Eu cheguei no médico. Eu desesperado. Pobre e louco. O que é a mentalidade pobre e louco? Qual que é o melhor hospital para um pobre e louco? O Albert Einstein, né? Cheguei no médico. Falei, mano, vou tirá-la daqui. Vou meter macho. Pedi ambulância. Eu vou levá-la para o Albert Einstein. Se eu não pagar, meu seguidor na César Vaquinha tinha 100 mil reais no banco. E eu vou mudar. Eu tenho 100 mil. Vai dar para pagar. Vai dar. E o médico bateu nas minhas costas e falou, parabéns. Você aprendeu o valor do dinheiro. Não vale nada aqui. Ele falou, não adianta. Meu pai morreu com 10 médicos olhando no melhor hospital do mundo. E o atendimento que é a UTI do Sustem é melhor. Não digo melhor, mas é compatível com o atendimento que sua mãe vai ter no Albert Einstein. Então, ora e parabéns se aprendeu o valor do dinheiro com 20 e poucos anos. Porque a maioria das pessoas aprende o valor do dinheiro velho. E se aprendeu o valor do dinheiro. Depois daquilo que minha mãe foi embora, eu aprendi o valor do dinheiro. Nenhum. Diante da saúde, nenhum. Não, de tudo, tiozão. Antigamente eu me doía dar 100 real para alguém. Pô, perdi 100 real para o cara. Hoje, mano, aliviado. Eu durmo tranquilo. Dei 100 real, acabou o problema. Antigamente não, eu doía. Então, eu aprendi o valor do dinheiro. Aprendi que não... Dinheiro foi feito para resolver o problema. Resolver o problema. E gastar a torra e ajudar pessoas. Naquele momento eu aprendi. Mudou minha vida esse pensamento. Você estava em Fortaleza e pegou o primeiro avião. Primeiro avião. Eu ainda... Mente de louco. Falei, mano, caramba. Mãe. Aí vinha o avião inteiro chorando. Caramba, minha mãe está no UTI. Mas eu não imaginava que ela ia morrer, mano. Também não. Falei, mano, ela vai sair. É uma gripe. Ela sempre saiu. Ela operou lá. Minha mãe, eu tiro o ovário, eu nem vi. Mulher é embaçado. Ela opera que... Eu estou lá chorando o dia inteiro para alguém me... Ela se curava, se fazia curativo sozinha. Não precisava de ninguém. Então, ela falou, vai sair dessa. Foi passando 10 dias, 20. Mas mesmo assim, até o final, eu achei que ela ia sair. Quanto tempo ela ficou internada? 50 dias sem beber água, tiozão. 50 dias? Com o tubo na boca lá, se pedindo água e a gente só molhava a boquinha dela com água. Embaçado, mano. Foi uma época que eu mais aprendi. Você ia todo dia? Todo dia. Duas vezes por dia. Só que ela... Ela já entrou não sendo ela. Para quem crê em alguma energia, ela quis provar alguma coisa para mim que eu pudesse passar para os meus seguidores. Porque ela foi embora no meu aniversário, velho. Então, é isso que eu não me conformo. Então, mano. É uma data que... No dia do seu aniversário. Hoje é uma data até difícil para você comemorar. Não vou comemorar nunca. Não tem como. No meio do rolê eu posso... Caramba, minha mãe morreu mó brisa. Então, ela escondeu essa data a dedo. Ficou 50 dias ali sem beber água, a dedo. Mas ela entrou ali não sendo ela. Acho que ela morreu no primeiro dia. Porque o pulmão dela já era zoado. E ela segurou essa data. Ela sofreu para caramba com o pulmão, cara. Eu não sabia que o órgão pulmão era tão... Importante. E hoje você vê pandemia rolando e pulmão. E hoje eu vejo... Caramba, eu sei que tem gente nesse exato momento na UTI se lascando. Eu estava lá no... Depois ela saiu da UTI e ela foi para um quartozinho lá. Onde de vira e mexe ela sentia crise de pulmão. Caramba. Feio. Era feio. Ficar sem ar é feio. Me diz uma coisa. No falecimento da dona Amélia. Um outro Toguro nasceu. Eu vi você mudar muito de coisa. Mudei. Aprendi muito. Eu iniciei o podcast falando que a gente evolui a cada dia. Mas ali foi o divisor de águas na minha vida. Para você ter ideia, eu conquistei... A gente fala... A gente tende a falar no dinheiro. Eu tende a falar de empreendimento. Mas o resultado da minha abundância foi isso. Você virou meio que empresário mesmo. Empresário, eu virei muita coisa depois. Eu aprendi muito. Então, o aprendizado que eu ia ter no final da vida, minha mãe me deu a oportunidade de ter na metade dela. Então, eu sou uma outra pessoa hoje. Então, eu errei lá atrás. Errei para caramba. Eu era moleque. Às vezes, a gente faz coisas que a gente não faria hoje. Então, daquele dia para cá, eu sou uma outra pessoa. Sou uma pessoa totalmente diferente. Então, muitas vezes, a galera cita a coisa que aconteceu cinco anos atrás para tentar me derrubar. Eu sou uma outra pessoa hoje, galera. Totalmente diferente. A gente evolui a cada semana. Evolui muito. Então, coisas que eu fiz lá no passado, de dois anos atrás, não faria hoje nem pensar. Você era um cara muito trabalhador. Mas, desde o falecimento da dona Amélia, eu digo que você virou um cara obcecado. Você é obcecado. Sou. Eu acompanho você e a gente se fala muito. Você acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. Me cobro muito. Você é assim para fugir das suas tristezas? Ou você é assim porque você é um cara que nós chamamos de workaholic, viciado em trabalho? Eu acho que no primeiro dia que minha mãe se foi, eu criei... Eu sou um cara que... Eu tenho uma inteligência que, às vezes, eu não sei expressar ela. Às vezes, na internet, eu sou o bobão. Mas eu sei que eu tenho uma inteligência fora do comum. E eu falei, se eu não enterter minha cabeça, eu vou surtar. Eu vou ter uma depressão e eu vou dar um tiro na minha cabeça. Eu falei isso porque eu tinha a minha mãe como... Eu tinha a minha mãe, fazia a minha comida, era meu psicólogo. Minha mãe era... Se eu apanhasse na rua, mãe, minha mãe resolvia na porrada junto comigo. Minha mãe tomava os pipa dos moleques. Então, eu só tinha ela. E eu falei, se eu não enterter minha cabeça, eu vou ter uma depressão. Eu vou surtar e vou matar alguém. Eu vou viver na tristeza. No primeiro dia que ela morreu, eu fui para a academia. Falei, mano, se eu não enterter minha cabeça, eu vou surtar. E foi isso que me salvou da depressão. Desse nome, né? Porque eu falei, se eu não enterter minha cabeça... E dali foi... Falei, vou ter que trabalhar, tenho que enterter minha cabeça e dali foi. Então, grande parte do sucesso... A maioria das pessoas falam, o cara só pensa em hype, só pensa em dinheiro. Não. Eu trabalho. Eu corro atrás. Eu vivo por isso. A consequência disso é o hype. É o famoso hype que as pessoas utilizam isso como uma palavra negativa. Para mim, não é negativa. É resultado do seu trabalho. Então, hype... É fácil ter hype. Não é, porra. Vai tentar. Não é. Tem que acordar todo dia com vontade e, principalmente, amor. Você não está aqui pelo dinheiro, Gilson. Claro que não. É um amor que você pega por tudo, que a consequência disso é o tudo por hype. É o tudo pelo dinheiro. Então, a gente não faz tudo por isso, galera. É o trabalho. Todo canal que está montando aí, ele quer ter visibilidade, irmão. Quer ter uma repercussão. Eu acho engraçado. Todo mundo quer ter tudo por hype. O Big Brother pode fazer o que for para dar hype. E ninguém acha ruim. Aí, o YouTube, você faz alguma coisa para dar hype. Mas é comum. É meu trampo. Eu tenho que fazer algo para movimentar. Hoje, eu... Eu costumo dizer para as pessoas. Audiência é uma forma de a gente ver que a gente está acertando. Se a audiência está baixa, é porque as pessoas que estão inscritas ali no canal não estão se interessando pelo que você está falando. E aí, vem o caso da introdução do conteúdo da Mansão Maromba. Hoje, a Mansão Maromba... Dá para introduzir o Chris aí, para ele explicar um pouco do gasto da Mansão Maromba que tem para se bancar hoje? A gente vai entrar nisso. Quantas pessoas tem lá? Quantas famílias têm sendo ajudadas? Hoje, a gente tem 10 editores. E todos os editores... A gente não pegou o editor famoso. A gente pegou o editor do zero e ensinou a trabalhar. A gente pega pessoas do zero e ensina a trabalhar na rede social. E hoje, a gente tem o gasto de água, luz, internet, IPTU, gasolina, carro, transporte... Eu vou falar sobre a Mansão, mas eu só quero terminar um negócio aqui. Dona Amélia se foi. Você sabe que eu era fã da Dona Amélia. Ela era muito amorosa comigo. Ela era muito carinhosa comigo. Dona Amélia se foi. Toguro fechou seu coração naquela época, até hoje. Eu vou dizer por quê. Cara, uma pessoa que sempre se rasgou e lutou por você era a Marcele. Ela matava e morria por você. Arrumava encrenca com você, arrumava encrenca com ela. É impressão minha ou desde o falecimento da Dona Amélia, você fechou seu coração pra tudo? Cara, não te vejo falar de namorada. Não vejo você falar de relacionamento. Não vejo você falar da palavra amor por outra mulher. Será que o seu amor pela Dona Amélia apagou esse sentimento? Tio Zó quer gerar um corte aí, né, Tio Zó? Não. De coração te falo isso. Não, na realidade... Bom, reconheça que a Marcele sempre foi uma pessoa incrível na tua vida. Reconheça porque eu vi isso. Eu sou por ela também, eu gosto muito dela. Ela é presente até hoje, pô. Eu só não posto. Não, tudo bem. Mas a gente precisa entender. Fechou, fechou. Na realidade, antes disso, né? Cara, eu tenho essa sensação de que depois do falecimento da Dona Amélia, você ficou tão magoado, tão traumatizado que parece que você... Do tipo, você pegou, vamos dizer assim, tristeza do amor. Do tipo, você tirou a pessoa que eu mais amava. Então, amor... Não, mas aí cai naquele relance que eu te expliquei sobre a depressão. Eu criei um personagem, um empreendedor que tudo que não me levar aonde eu quero chegar, eu deixo de lado. Não que a Marcele me levava para esse caminho, mas eu me fechei muito amorosamente, amigávelmente. Hoje, não é que eu não tenha amigos, galera. Não é que eu sou um cara... Ah, o cara é chato. Não, eu estou focado, irmão. Então, se for para a gente somar alguma coisa junto, a gente pode criar um vínculo. Até fui criticado no flow lá, porque eu falei, cara, eu sou assim. Eu estou vivendo uma parada minha que eu acho que é uma fase que eu tenho que absorver e agarrar ela. Então, se eu parar minha mente para não trabalhar, vem um pensamento ruim. Eu acho que se eu ficar uma semana sem trampar, acho que... A depressão vai te pegar. Eu acho. Porque de vira e mexe, eu vejo o quarto com a minha mãe ali e falo... Vamos trabalhar, que não dá até tempo. O problema é que você não saiu do lugar. Estou lá, vejo tudo de ano. Então, é isso que... Eu não sei se eu conseguiria, velho. Isso é pesado, sabe por quê? Quando eu entro lá, eu sinto a presença da Dona Amélia. Quanto mais você. Aquele quadro enorme dela, como se estivesse no céu, é pesado. Você crê em que eu... Eu não tenho nenhuma religião em específico. Acredito muito em Deus. Mas Deus muito numa forma de energia também. Muitas pessoas aí que entenderam, que crêem espiritismo, acham que minha mãe não conseguiu achar o... A Tati é espírita. Então, depois você perguntou, ela não conseguiu achar o caminho do céu por causa do meu ligamento, que eu penso muito nela. Mesmo eu trabalhando, eu ainda consigo... A Tati diz isso, que você precisa deixar a pessoa ir embora. Se você não deixar a pessoa ir embora, ela não consegue ir. E se tem uma pessoa presente na tua vida, é Dona Amélia. Mas eu acho que eu conheci minha mãe em vida e se depender dela, ela não vai não. Minha mãe era... Mano, ela matava e morria. Essa era a questão. Eu falhei muito no final da minha vida, coisa que minha mãe não falharia. Ela fazia uma cabaninha lá e ficava lá. Mas eu não era médico. Eu tinha um coração gelado e falava, meu, não vou ficar ali porque eu não sou um médico. Mas minha mãe não. Ela seria curandeira, médica, enfermeira, segurança. Ela não sairia ali do hospital. Então eu ia lá, na UTI você não pode fazer nada com o paciente. Mas eu acho que minha mãe ficaria ali, sabe, orando, rezando. É mãe, né? É mãe. Então é uma moeda que minha mãe tinha que eu não... Acho que filho algum tem e é a troca. Não. Nenhum filho será capaz de ser 20% do que é uma mãe. Não adianta.